E um ponto sobre isso é que a gente viu com essa mudança de cenário muito daquele debate de growth versus value, né? Pô, agora faz mais sentido estar posicionado em value. Quando a gente estava com taxa de juros baixa, todo mundo queria comprar growth. Eu ouvi você dizer, alguns meses atrás, numa live que você participou, que você não acredita muito nesse debate, né? Que você acha que os conceitos ali se misturam. E você disse, nessa altura também, que você gosta de olhar para empresas que compõem o retorno ao longo do tempo. Então, o famoso deep value. É aí que eu te pergunto, né? Qual que é a grande malandragem por trás disso? Como você encontra esse tipo de empresa? O que você olha quando tudo está parecendo barato? Que a gente cansou de ouvir que está tudo barato. Mas como encontrar o que de fato é barato? Eu penso assim, né? O valor, né? Quando você investe, o que você está buscando? Você está buscando uma distorção do preço. Que o mercado te dá todo dia. Todo dia o mercado abre e fecha. Você está lá. E a gente tem um privilégio de ter essa possibilidade de ter ativos descontados em fazenda. Isso não acontece. O cara não põe a fazenda dele para vender. A não ser que tenha uma questão específica. Mas não tem essas distorções. O mercado de ações, né? A função primordial do mercado de ações é financiar empreendimentos, dar liquidez para um desinvestimento de alguém que precise. Então a gente tem esse privilégio de ter o mercado te dando preço todos os dias, né? Quando você pensa em valor, o valor é uma composição de uma atividade, de uma capacidade de gerar fluxos financeiros, que é o que a gente tenta quantificar, extrapolar, entender o histórico. E crescimento é parte desse fluxo. Então, assim, não dá para desassociar uma coisa da outra. Então, assim, a gente vê num momento como hoje, num mercado bastante desafiador, realmente valuations atrativos em quase todos os setores. Na maior parte dos setores. O que a gente tenta separar, fazer uma tarefa de tentar separar, é construir histórias que estejam em momentos diferentes, em estágios diferentes e que possam ter essa combinação. Então, a gente tem lá quatro grupos de empresas. Quando a gente olha a nossa carteira, um dos grupos são empresas que estão em processo de consolidação, né? Que elas olham os setores, os seus respectivos setores e falam, pô, aqui eu consigo gerar valor através da consolidação. E esse é um fator que é interessante porque ele independe do macro. Então, na verdade, hoje, a gente fala que é um buyer's market, né? Então, você pensa o CDI a 14, né? Uma empresa média vai pedir um spread de 4, 5% sobre o CDI. O custo da dívida hoje para uma empresa média, uma empresa pequena, uma empresa grande também, talvez com um endividamento alto, é 20% ao ano, né? Agora, quantas empresas conseguem gerar retorno para pagar uma dívida de 20% ao ano? Então, uma empresa que estiver bem capitalizada, que tenha um acesso a crédito, é um momento oportuno de fazer consolidação. Então, no nosso portfólio, a gente tem lá três empresas que são expostas à atividade doméstica e vão produzir crescimento inorgânico, que não dependa tanto da atividade doméstica. E isso é crescimento. Então, nossas avaliações de cenários são considerações que você coloca para fazer a composição do valor que você entende que potencialmente tem aquele ativo. Toda avaliação é uma expectativa, é uma distribuição de cenários. Você não tem um valor específico, você tem cenários que são possíveis. Então, é nesse sentido que eu falo, pô, eu estou comprando uma empresa que está num valuation interessante, né? Seja do ponto de vista de retorno, seja do ponto de vista de múltiplo, e que vai crescer a despeito da economia. Então, é essa a nossa função. E aí você, pô, mas é uma empresa que cresce bastante. Pô, melhor ainda, entendeu? Se eu conseguir combinar crescimento com múltiplo descontado, é, essa é uma situação que a gente gosta bastante, entendeu? Só para eu ver se eu entendi direito, assim, então você está me dizendo que tem um grupo de empresas que você investe, que basicamente tem essa veia de consolidação. Então, atualmente, empresas menores estão com dificuldade, de repente, de capitalização, e essas grandes têm potencial de até fazer aquisições, comprar. Exatamente. E assim, e além disso, né, tem algumas empresas que o modelo de negócio, quando você faz uma aquisição, e esse é o melhor modelo de negócio para fazer a consolidação, porque a consolidação tem que ter um sentido econômico, né? Comprar por comprar é trocar seis por meia dúzia. Mas o cara pega um ativo, né? Um ativo que você opera e produz um EBITDA, sei lá, por exemplo, de 30 milhões de reais. Se eu incorporar, né, a minha tecnologia, linhas de negócios acessórias, fazer uma sinergia de DNA, esse ativo, na minha mão, vai fazer 60 milhões de EBITDA. Então, tem várias empresas que você compra a seis, sete vezes EBITDA, que na sua mão vale três vezes e meia EBITDA. E esse ativo que tem essa capacidade, ele é, né, muitas vezes, é entendido como um business de plataforma. Business de plataforma traz uma opcionalidade de gerar valor além do negócio. Então, é isso que a gente persegue. É isso, são algumas empresas do nosso portfólio hoje, tem essa característica. E aí, você olha, a taxa de crescimento é compatível com empresas de múltiplos muito mais altos. Agora, quando o múltiplo é mais alto e a empresa não tem, né, eventualmente, né, estratégia de crescimento inorgânico, você está assumindo risco, né? Então, múltiplo alto, em geral, né, é pagar na frente por um resultado futuro, né? Agora, resultado futuro é incerto. Então, é por isso que essas empresas, né, que às vezes são chamadas de growth, a realização, às vezes, é intensa, né? Porque, né, para ter múltiplo alto tem que entregar. Se não entregar, aí, enfim, pode ter uma realização importante. Concorda, Rafa? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho